Primeiro, porque envolve crime contra crianças e adolescentes. Segundo, porque mostra que o dinheiro corrompe pessoas, desvirtua costumes, destrói sentimentos. E terceiro, porque demonstra que a fiscalização por parte dos órgãos públicos e o acompanhamento pelas famílias a respeito da vida dos nossos jovens é precário. O assunto foi o estouro de uma rede de prostituição infantil em Mato Grosso do Sul, o meu estado, que aliciava adolescentes, quase crianças, na porta das escolas. Fatos inaceitáveis como esses assolam as pessoas de bem, deixam indignados todos da sociedade que lutam pela justiça, pela paz, pela decência.